Alô meu Rio, dia 7 de outubro, vote Marcelo Piuí vereador, 31 031, Marcelo Piuí, 31 031, vamos lá! 31 031, 31 031, vota aí gente! Deixa eu te convir, eleitor Marcelo Piuí vereador, 31 031, 31 031, deixa eu te convir, eleitor Marcelo Piuí vereador, Marcelo Piuí, homem simples, trabalhador, A luta por um Rio mais humano, estou contigo meu vereador, a luta por um Rio mais humano, estou contigo meu vereador, 31 031, 31 031, vota aí gente! Deixa eu te convir, eleitor Marcelo Piuí vereador, 31 031, 31 031, deixa eu te convir, eleitor Marcelo Piuí vereador, Marcelo Piuí, homem simples, trabalhador, Deixa eu te convir, eleitor Marcelo Piuí vereador, na luta por um Rio mais humano, estou contigo meu vereador, na luta por um Rio mais humano, estou contigo meu vereador, 31 031, Piuí, 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 31 031, digite, digite, digite! Eleitor Marcelo Piuí vereador, Marcelo Piuí vereador, Marcelo Piuí vereador, Marcelo Piuí, Piuí, homem simples, trabalhador, na luta por um Rio mais humano, estou contigo meu vereador, A luta por um Rio mais humano, estou contigo meu vereador, vote Marcelo Piuí vereador, 31 031, Marcelo Piuí, 31 031,